Música Ah, ele foi bem devagarinho Não perguntei Agora a terceira Agora a terceira Mas não desceu Ele perdeu aquele E ele não cumpriu mais nada Mas tu vê, o goleiro não caiu não O goleiro que está na presença E aquele tempo que está É eu, meu amigo, rei Não, 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 não